Quando eu era pequeno eu estava assistindo o Parque dos Dinossauros na sala Quando chegou a minha avó, olhou pra televisão, olhou pra mim e perguntou Pablo, esse negócio de dinossauro voltou? Eu falei, não vó, o que é isso? É só um filme E ela virou pra mim sem graça e falou assim Ah, mas sabe como é que é, né? Hoje em dia volta tudo Pois é, vó, a senhora tinha razão Olá, sociedade de consumo pobre, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você chegou aqui, vindo de qualquer referência externa do YouTube Não vá embora sem ativar esse sininho E se inscrever no canal Pra você ter sempre notificações assim com o novo vídeo postado aqui no 4 Coisas Se você é um fã antigo, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas Deixa pra mim um aviãozinho Que eu vou deixar pra você uma pedra de gelo Porque vamos falar hoje de Top Gun 2 Top Gun Maverick Que é a volta de mais um filme dos anos 80 Uma continuação tardia de mais um filme daquela época Dessa vez é a vez de Maverick e sua turma em um novo Top Gun Temos a volta de alguns atores do filme original Como o que fez o Stinger, que agora esquece o nome O Tom Cruise está de volta como Maverick E tudo indica que o Val Kilmer estará de volta como Iceman E o Val Kilmer está lutando contra um câncer de laringe Um câncer de garganta E não sei se ele já gravou a parte dele Se ele ainda vai filmar Ou se ele vai filmar mesmo Se ele vai conseguir fazer essa ponta Não sei Outra ausência também que Notável É a Kelly McGillis A Kelly McGillis que foi o par romântico do Tom Cruise No filme original de 86 Nem sequer foi convidada Para uma ponta nesse filme Ou seja, especula-se que Ou a Charlie morreu Ou ela e o Maverick se separaram há muitos anos atrás E ele já está em outra Então é muito triste isso Porque mostra bem como as mulheres envelhecem E como as mulheres velhas são tratadas Pela indústria do cinema Então a Kelly McGillis Ela era 10 anos mais velha Que o Tom Cruise Na época do primeiro Top Gun E ela foi simplesmente ignorada Nesse filme E vai ter muita gente achando bom Então é muito triste A gente pensar que Homens mais velhos são tolerados E mulheres mais velhas são substituídas Com muita facilidade Existe o gráfico Tom Cruise Que ele começa a carreira dele Com mulheres mais velhas Como o par romântico Certo momento ali No final do décado de 80 Elas cruzam E depois vão embora E o Tom Cruise Está com 50 anos Fazendo par romântico Com garotas de 25 Ultimamente ele tem corrigido Um pouco essa curva Ele tem tido parceiras românticas Nos filmes Um pouco mais próximas À idade dele Não tanto E nesse filme Ele escolheu A Jennifer Connelly Que Pelo bem e pelo mal Tem 8 anos a menos Apenas do que O Tom Cruise E 18 a menos Do que a Kelly McGillis Mas eu acho que pelo menos Uma ponta Pelo menos Essa atitude de respeito Poderiam ter Com a Kelly McGillis Chamar ela pra fazer Pelo menos um pedacinho Do filme Ela está Inativa Ela tem feito muito filme Pra TV Mas ela ainda É atriz E está atuando Na profissão Então não há desculpa Para não trazer Atriz de volta Que era Um dos personagens principais Do original Então fica a dica aí Pra Paramount Nesse filme agora Que nós tivemos O primeiro trailer Agora o segundo No primeiro Descobrimos que O Tom Cruise O Maverick Ele tem uma carreira frustrada Na Marinha Por quê? Porque o Maverick Não sabe jogar Pelo livro de regras Ele não aceita Ordens Ele não aceita Submissão Ele é irreverente Ele não aceita Hierarquia militar Ele é Um cara descolado E por ser tão descolado Ele não conseguiu ser Apesar de muito Condecorado Ele não conseguiu ser Promovido Bastante Na Marinha Ele poderia ser Um almirante De sei quantas estrelas Mas ele é apenas Um capitão E parece que no início Desse filme Ele está Afastado Na reserva Da Marinha E ele é chamado De volta Para ser o novo Instrutor De uma nova turma Top Gun Os novos alunos E Ele rouba O Ele rouba O O papel A profissão Ele rouba O trabalho da Charlie Eu acho que uma boa cena Seria ele se aconselhar Com ela Sobre algum problema Que ele estivesse tendo Com os alunos Já resolveria Colocaria a Terry Magriss No filme De forma respeitosa Como agradecimento A contribuição dela Por esse sucesso Que foi Top Gun Em 86 Já são quantos Trinta Ela vai paulada Anos Trinta e cinco anos E que catapultou A A carreira Do Tom Cruise Eu acho que foi O primeiro grande filme Do Tom Cruise Muito sucesso Estética Top Gun Deu vários outros filmes Cópias na época Teve também O spoof Do Top Gun Com o Charlie Sheen Que é demais Mas Agora volta Tom Cruise Para esse papel Vamos dar uma olhada Então sem mais delongas No segundo trailer De Top Gun Maverick Bora lá Maverick É Muito Condecorado Fez não sei o que Destruiu não sei quantos aviões Mas Nunca subiu na profissão Legal A moto no deserto Claro Tem que ter Chegando na academia Quem coloca o aparato militar De um bilhão de dólares Na mão desses homens Responsável É o nerd O cara descolado O Iceman E o Goose Ué É o remake Várias manobras Chocantes É Ele devia estar Deve ser o Ed Harris Falando isso A música O ir no Top Gun Sempre Emocionando Maverick Com seu instrumento fálico As imagens Muito legais Maverick Pô Maverick já está colocando A vida dos alunos em risco Muito Maverick Tem um cara que chama Rooster Você viu Cena do bar Briga na sala de aula É o mesmo filme Rooster Phoenix E Fanboy Aí uma morte trágica Adianta Connolly É o mesmo filme Cara Esporte Praticando esporte Sem camisa É o mesmo filme Ah, levando a menina Na carupa Da piloto Mesma jaqueta Mesma moto Top Gun Maverick É o mesmo filme Maverick Aí não Esse final Com esse avião experimental Para que colocar um aparato militar De alta segurança De um milhão de dólares Na mão de um irresponsável Quando se pode colocar um aparato militar De um bilhão de dólares Na mão de um irresponsável Não é verdade? Eu acho que é o Ed Harris Que apareceu no final Ele está nesse filme O Jon Hamm Também está nesse filme Do Mad Men E ele É um projeto antigo Que Top Gun 2 Está para sair já faz um tempo Que eu ouço falar nisso O Christopher McQuarrie Era para dirigir Mas acabou não dando certo A direção agora Está na mão Do Joseph Kozinski Que ele não tem muitos filmes Na carreira O maior filme que ele fez Foi o Tron Tron Legacy Não foi muito bem Nas bilheterias E o filme é escrito Pelo mesmo redator De Jogos Famintos Que é o Peter Craig E aquilo que eu tinha Explicado para vocês mais cedo Acho que ficou mais claro Do que se trata Tom Cruise volta Para a Academia Top Gun Para ensinar Uma nova geração De ases indomáveis E é o mesmo filme, cara Vai contando comigo Tem moto Tem garupa da moto Tem jaqueta Tem briga na sala de aula Tem um cara de bigode Que é o Rooster Tem um cara de Tem um cara louro Marrento Dessa vez pelo menos Tem uma mulher Quem mais? Bar Cantoria no bar Praticando esporte Sem camisa Ao Porto Sol É o mesmo filme É o mismíssimo filme Pelo menos no trailer Foi de propósito E a música tocando Tô pegando, né? Uau Das duas uma Ou vai ser ótimo Porque vai ser Um remake Vai ser o despertar da força Com aviões Ou vai ser muito ruim Porque não vai acrescentar nada De novo Vai ser como se fosse um remake Inclusive morre um cara Morre um dos alunos E parece que A mãe dele Ou dela É a Jennifer Connelly Ou seja Tom Cruise E pega a mãe De um dos alunos Que ele foi Parcialmente responsável Para matar Ou o Tom Cruise É chamado Após o acidente Aí faz mais sentido Morre um cara Você pode falar Ó, precisamos De uma nova De uma nova abordagem E aí chama o cara Mais maluco De todos os tempos O cara mais arriscado O cara mais perigoso Da academia Para Lecionar Faz nenhum sentido, né? Nem Quem teve essa ideia Bom E você O que você achou Nesse trailer Escreve aqui embaixo Os seus comentários O vídeo continua Com a sua participação Estarei conversando com você Assim que esse vídeo for ao ar E eu volto amanhã Com outro assunto Da cultura pop Aqui no 4 coisas Muito obrigado por assistir Tchau Tchau Tchau